Na madrugada do último sábado, nós fomos acionados para o combate nessa loja de som automotivo. Chegando no local, haviam quatro veículos no interior dessa edificação. Dois veículos estavam já em chamas. Nós conseguimos extinguir esse incêndio antes que ele se alastrasse para os outros dois veículos que estavam na edificação e na edificação, e consequentemente para as demais edificações vizinhas. Felizmente não houve vítimas, houve apenas o prejuízo material. Ô, Tanente, dá para falar como é que esse fogo começou? O que os bombeiros conseguiram apurar ali dessa situação? Nesse momento, Natália, ainda não é possível informar a causa desse incêndio, né? Só mediante uma perícia para apurar esse detalhe. Agora a gente percebe ali, pelo menos por essa imagem, dois veículos destruídos ali. O que causou de prejuízo? O que esse incêndio trouxe de prejuízo? O senhor falou de casas vizinhas, de lojas vizinhas ali. Estrago foi grande ali, né? Sim, é uma loja, né? E nessa loja existe uma espécie de garagem. Ali haviam quatro veículos. Segundo o relato do proprietário, eram veículos de clientes. Dois desses veículos foram consumidos. Um carro tipo sedã, um carro pequeno tipo sedã, ele foi consumido integralmente. A Saveiro, um carro pequeno tipo picape, ele não foi consumido totalmente. A parte de trás dele, onde fica o som, foi preservado. E um carro que estava próximo, ele foi atingido um pouco pelo fogo, ali danificando um pouco a pintura. Estimar esse valor a gente não consegue, né? E teve a questão da edificação também, as instalações, a parte estrutural. É, e fica o prejuízo para o dono da loja, né? Tenente, qual a orientação para uma pessoa que às vezes está passando ali nessa hora, quer tentar ajudar? É ligar imediatamente para o corpo de bombeiros? Tem alguma coisa que as pessoas possam fazer? Geralmente não tem o que fazer, né? Sim, se fosse um princípio de incêndio, a pessoa pode tentar conter esse incêndio, né? Com agente extintor. Mas só se for um princípio mesmo, foi algo muito pequeno. Agora, o recomendado é que essa pessoa se dirija para um local de segurança e acione o corpo de bombeiros via 193.